e fala aí galerinha beleza aqui quem fala é o culto droide beleza galera estamos aqui por terceiro episódio da nossa série de Meme Super Survival estamos aqui né mano galerinha eu fiz aqui agora uma picareta tava gravando só que um amigo meu me chamou mano aí bagulou lá tudo mas tá de quebrada eu vim mas ainda eu não desci aqui mano eu quero descer só em vídeo vamos aqui agora fazer uma exploração desse negócio eu já vou começar meu Deus esse negócio é grande vamos começar logo aqui opa já achamos mais iron vamos pegar aqui logo galerinha por favor like like por favor apoio de vocês aí mano o primeiro vídeo ainda não teve os 10 likes que eu pedi mano por favor ajudem mano se vocês querem ver eu bebendo ovo tiozão dá like aí tiozão ainda tá de pé se todos os vídeos que eu postei até esse que eu vou postar tiverem com 10 likes cada um eu vou beber o ovo imagina você só dá like de graça pra eu beber ovo e você vê e dá risada na minha cara não tem preço 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 eu vou pegar esse carvão aqui né mano vai sei lá né mano nossa tem carvão aberto ali aqui deixa eu pegar aqui tem que tomar cuidado com os móveis galera aqui galerinha por favor mano dá apoio aí mano já começa deixando na descrição os jogos que vocês querem que eu faça vídeo pode ser qualquer tipo de jogo mano que eu vou tá ajudando eu vou tá fazendo o gameplay dele vou fazer uma série até com 10 episódios desse jogo qualquer jogo aí pode falar aí que eu vou ver se eu consigo tá disponibilizando pra vocês tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos pegar aqui galerinha vamos pegar aqui chover nossa mano isso aqui não é caverna não o mundo todo isso aqui acho que só vou conseguir explorar ela toda em 3 episódios tem tanta coisa caraca Nossa, aqui parece escavado Mano, eu já achei mais Iron, tiozão Mano, eu quero saber depois como é que eu vou voltar Que eu tô entrando em tanto bico Que eu não tô sabendo voltar Deixa eu ver aqui Chegando aqui Olha aqui mais Iron Galerinha, se esse episódio aqui não der Eu vou fazer o próximo episódio aqui Já pra vocês Curtirem isso aqui Tochinha acabou Vamos fazer mais tocha aqui Pronto Eu vou descendo logo Nossa, já achamos Já achamos aqui um ouro bolado Que pena que só achamos dois Eu acho que Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que já vão ficar Foram nesse episódio aqui Tiozão Nossa, eu tava com tanto Coisa aparecer aqui Pra conseguir diamante Opa Eu ouvi Eu ouvi um rugido aí De zumbi Vamo Eu ouvi um rugido aí do brabo Eu acho que eu dei a curva Porque eu tô vendo Tô vendo um tochas ali Nossa, não era tocha Era lava Galera, eu vou voltar lá Vou deixar essas coisas Pra eu não perder Aí eu volto pra cá logo Né mano É porque eu já tô com muita coisa boa Aqui E é bom que eu já Prendo o caminho de volta Que eu já me perdi Ah não Perdi nada Olha o carinha voltando aqui Tiozão Vamo lá Deixa eu ver agora Vem por aqui Vem por aqui Nossa, eu tô dando cada anubada aqui Mano Vocês não estão aguentando Vocês não estão aguentando Cadê? Fazendo e fazendo direito E agora Ih, deu merda Vai ficar por aqui Aqui Achei Nossa Tiozão Vamo cá, né mano Graças a Deus Achamos aí o caminho de volta Galera, eu tava pensando em Em gravar um vídeo No GTA Tiozão Quero saber qual Só que não ia ser no celular Né mano Ia ser no computador Mas não sei Porque sei lá Né mano Nem é Se ele eu bater Mas Tá de quebrada Vamo lá Como assim Não tá indo Agora foi Quero Vou dar uma última Uma olhada aqui Mano Essa aqui vai dar trabalho Essa aqui vai Acho que eu Nessa 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 cavernatura Acho que vai ser Os 50 episódios Tiozão 50 episódios Galera Por favor Não se esqueça Do like Compartilhe com os amigos Pra você ver Aí o canal Bombando Né mano Vamos dar uma descida Aqui Nossa Opa Olha um zebufo Ali mano Oxe Meu Deus Eu caí de muito De muito Mano Vou matar aquele zebufo Ali mano Matar o zebufo Aqui Matar o zebufo Aqui Nós galera Deu um corte Aqui Desculpando Mesmo Que apareceu Companhia Inesperada Aqui em casa Eu tive que dar Um pausa Porque Né Né É Nós vamos dar Um chegada Logo Pelo menos Matamos Um zebufo Hoje Tô até Tô até alegre Matar um zebufo Os zumbis Aqui na minha série Não vão ser chamados De zumbis Mano Não vão ser chamados De zebufa É Se me perguntar Por que Eu não sei Só sei que Tipo Zebufa Mano Entendeu É Zebufa Zebufa Vamos lá Vamos lá Nossa Vamos aqui logo Agora o bagulho Vai ter que ir A subir lá em cima É Porque subir lá embaixo Tá difícil Nossa Mano O bagulho ficou doido Matamos um zebufa Pegamos bastante Iron A lua machucou o mar Nossa Mano Acabei de cantar Aqui Acho que vocês devem ter Até se assustado Vamos Cá Vamos adiantar As armaduras Aqui Olha de novo Odeio Eu odeio Quando eu entro Na fornalha Odeio Aqui Vamos aqui Vamos aqui Nossa Já ficamos Full iron Tiozão Como assim Tiozão Olá Filhão Já dá pra fazer Também Mas Eu já fui Já Mano Tocar Eu não tô Na cama De minha avó Vamos lá Vamos lá Ah Meu merda Vamos lá Ai galerinha Acho que eu fiquei a noite toda aqui Minha casa deve estar deserta Beleza galera Acabamos os vídeos por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou A segunda parte aí Do Explorando Explorando Caverna Vai sair Ou amanhã Ou quinta Isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E tchau Tchau do Guto Droid